Eu estou diretamente aqui do Santuário Sede de Goiânia, ouvindo testemunho forte de pessoas que alcançaram grandes vitórias através da corrente forte, dos trabalhos fortes realizados dentro do santuário. Como é que a senhora chama? Divina Costa Ribeiro. Divina Costa. Só estava me falando aqui que a senhora recebeu um milagre através da corrente que a apóstola só realizou, me parece, dois ou três anos atrás, a corrente da cura. E agora a gente vai iniciar a corrente da cura agora, em todos os santuários, toda terça-feira. O que aconteceu? Eu senti uma dor muito grande no joelho. Eu não estava dando conta de joelho a mais. E era uma dor assim, que à noite, nossa, não deixava eu dormir, eu tinha que ficar andando. Falei assim, ah, eu vou ficar andando não, mas eu não aceito isso não. Só sentia muitas dores nas pernas. Nossa, bem assim, do esquerdo, do lado esquerdo. Era uma dor que eu não aguentava. Doía mesmo, uma dor forte. Aí ela falou da oração. E no dia que ela estava, a primeira oração que ela iniciou, ela ainda falou, essa pessoa que está sentindo uma dor no joelho, ela vai ser curada agora, em nome de Jesus. Forte, hein? Foi. E ela foi revelada. A minha aposta estava lá em Belo Horizonte, eu não sei se é São Paulo. Ela falou, essa pessoa que está sentindo essa dor no joelho. E foi dentro da corrente da cura? Foi, o primeiro elo. Então, você só pode movimentar a perna da senhora. Ih, eu posso, o joelho. Ei, maravilha, hein? Eu estou no quieto, eu estou ligada no 220. Agora, como é importante a pessoa buscar a saúde, buscar a cura dela. E essa corrente, na terça-feira, vai trazer muitos resultados para quem está doente. Sim, com certeza. Bispo, eu não gosto de perder o projeto Ação Mulher. A gente aprende muito, adquire muita sabedoria, leva para a família, aprende como lidar o dia a dia com a família. É muito forte. Muito forte, né? O aprendizado, a palavra, a oração que é feita. E agora o povo, na expectativa muito grande, para o dia da cura. Dia 30, agora o início da corrente poderosa da cura em todos os santuários. Sim, nossa, vai ser forte mais. Eu falei assim, nossa, eu levei mais bem. Aí eu fiquei olhando, não, eu não estou sentindo nada, mas Deus sabe, né? O que a sua fábrica está assistindo a senhora agora, que está sofrendo, o que ela tem que fazer? É que ela venha, né? Venha fazer essa corrente. Gente, essa corrente é muito forte. A nossa aposta só tem um poder na oração de cura. Eu já recebi já várias orações através dela, né? Quando eu cheguei na Águas Cantante, lá com ela, eu estava sentindo uma dor. Eu tive um acidentezinho com o pé. A oração dela mesmo. É forte. Muito forte. Vai ser muito forte. Ela é usada por Deus. É isso aí. Início da corrente forte, terça-feira em todos os santuários no Brasil. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Jesus. Cura-me. Cura-me. Cura-me, Senhor.